Agora as flores vão crescer Oi gente! Como é que é? Que bizarrro! A gente gravou quantos? 3? Mais um dia, mais um episódio Masa, 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 masa Um dia, masa, 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 masa Vai! Salve rapaziada da internet Tamo aqui com mais um em um óleo Não jogando foda-se Oi Jean, tu ficou me enrolando, me enrolando Ficou, tá ligado? Tipo cutucando Cutucando um pontinho do que eu falei Não comentou como é que foi gravar aquele... E que é isso? O Jean ficou cutucando teu pontinho então Eles ficou cruando pelo pontinho Lalalalalalalalala ele Deixa eu ver Como é que foi gravar o vídeo com a tua mãe, cara? Lolo... Pode falar não? Foi Zinho Mas qual deles? Mas qual deles? O oitavo É Caralho, tu quase entrou numa trap aí, hein? Ahhhh Eu achei que vocês estão falando em vídeos normais, porra. Pera, se tu já gravou oitavo, quer dizer que existe o sexto vídeo? É, não, era isso que tu tava falando. Tu quase entrou numa trap falando um número aí. Que ridículo. Tu voltou pra aquele mesmo canto, velho? Eu acho que eu voltei pra versão Times Square. Entra aí, entra aí. Ah, então, foi zica gravar esse vídeo. Foi foda. Foi o primeiro vídeo aí cozinhando comigo. Oxe, por que aqui não tá posto apocalíptico? Mano, presta atenção em alguma coisa uma vez. Por que aqui não tá posto apocalíptico? Tá todo fudido? Tá todo bem feito, quer dizer? Eu desisti já. Eu fico em silêncio pro vídeo não ficar mais caótico pra galera. Eu só deixo o dia falar o que ele quer e uma hora ele para, tá ligado? É que nem um bebê louco, tá ligado? Que isso. Vai, criancinha, vai. Faz teu show, vai. O que você quer que eu fale? Ah, Shark! Fala! O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale, hein? Acho que nada mais agora. Tá bom já. Ah, eu tô procurando. Já rendeu já. Gravei o vídeo aprendendo a cozinhar um com a minha mãe, depois vou gravar outros aí, tá ligado? E é isso? Por que tu falou de um jeito que parecia que tu aprendeu a cozinhar a droga? Aprendi a cozinhar um com a minha mãe. Pois é, cozinhar um. Ah, não. Aprendi a baforar um. É, porque eu aprendendo a cozinhar dois, aprendendo a cozinhar três, tá ligado? É. Sabe que é o mais louco? O Gê já soltou mais vídeo esse ano do que eu. Que isso, como é possível? Como os poderosos caem, né? É verdade. Como os poderosos caem. Ué, é por aí mesmo, viu? É por aí mesmo. Ah, tu tá afim de jogos? Toma esse jogo aqui, então. Jogo de cintura. Marromeno. É nesse shopping diferenciado aí, não. É naquele lá. O Gê tá no lugar certo. Então é que ele não consegue parar, tá ligado? Pra realmente procurar alguma coisa e tal. Aí, fala com esse cara. Hello. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O quê? Ah, o cara tá de mimimi pra cima de mim? Com que arma eu vou executar? Você tá falando que não aceita esse videogame, cara? Com que arma eu vou executar ele, hein? Que isso? Mandou o cara tomar no cu e ele gostou, mano. É ele. Oxi. O que aconteceu, cara? Eu o quê? Eu fiz alguma coisa? Não sei, mas ele falou pra tu encontrar ele lá atrás. Que vai rolar sexo. Ah, é agora. Me dei bem. Gente, é isso. É só tu ter atitude, tá ligado? Tu manda a pessoa a merda. Já pega uma arma aí. Já pega uma arma aí. A merda. A merda, tá ligado? A merda. Porque, mano, desde que eu me juntei no grupo de bate-bola, mano, virei carioca. Cara, eu acho que... Tá ligado, meu irmão? Vamos lá, né? Opa, e aí, moçoeiro? Pô, ele tem um negocinho pelo lado, hein? Mano, finalmente. Pô, ele é homem-dinheiro? Então, ele é o charada. A gente tá falando dos palhaços. É verdade, é o Coringa. É o Chapada. É o Charada, o maior palhaço do Batman. O G é o Chapada. Maior palhaço. Que isso? Me respeite. Cara, precisava... O Coringa também tem o Charada agora. Tu leu o que ele falou? Não, eu tava sem fone na hora. Tenta entregar as Motherboards pra ele aí. Toma aqui, Motherboard. Tá botão mesmo X, Z, sei lá. Toma aqui a Motherboard. Se entupa. Tenta dropar qual era o botão que dropava. Não, mas eu dropo só a arma. Não dropo o meu item. Não, não, mas dá pra jogar isso. Ai, desculpa, moço! Mano, meu Deus do céu. Mano. Tu não tinha salão, mano. É, agora tem que matar ele. Tem que matar ele, cara. Ah, mano, será? Pega uma arma. Não morre não, Jean. Não morre não. Eu vou ter que executar o cara que ia me vender armas, cara. Como assim, mano? Que isso? O Tozimorphan. Ah, mano, tem literalmente dizendo... Tinha dizendo que era pra apertar a Z. Pera, mas eu tô... Porra, cara, eu vou perder essa oportunidade. Tu vai morrer e voltar lá da casa do caralho, véi. Sabe que ele já vai morrer. Ele tá com quase vida, cara. Ah, não, morreu não, morreu não, morreu não. Graças a Deus. Cara, mas ele perdeu toda a vida a troco de nada. Só pra ficar andando e falando... Porra, mano, eu vou matar o cara que negocia armas comigo, mano. O senhor de dinheiro, mano. Já era, cara. Ficou um chute no meio da cara dele, mano. Tu tá falando como se tu tivesse feito qualquer decisão que faz sentido no jogo inteiro. Os mãos se fecharam, gente. E a comida que tu comprou, tu só ganhou 10 de vida com ela, mano. Ó, não queria mesmo essa porra. Pera, pera. Abre o menu aí pra te ajudar as tuas armas, as tuas balas. Abre o menu pra ver se finalizou a... Acho que não, né? Que teria aparecido. Nossa, acho que eu ia me fudir, hein? Esse é o pior aniversário que eu já tive, mano. Verdade, aniversário do Vitor hoje, mano. Pô, eu falei alguma coisa sobre isso? O Vitor tá me matando de agonia, mano. Feliz aniversário, Vitor. Não, eu não aceito nada de Vitor. Tu vai comemorar, Vitor, aí depois de sair daqui? Pô, amigo, tá te deixando feliz, não? Eu vou sair de casa, mano, um pouco e vou tentar, tá ligado? Respirar um ar puro, mano. Sério, a gameplay do G tá... É, porque depois dessa aqui, hein? Tá ligado? Eu não costumo reclamar da gameplay do G, mas puta que pariu, esse cara tá se passando. Mas hoje tá intenso. E caralho? Hoje tá intenso, cara. Hoje teu TDAH desbateu forte. Como eu tô dizendo hoje? Mano, na moral, velho. Puxa o mapa, pelo amor de Deus. Ah, pera. Tu tem que colocar, tu tem que colocar. Era isso que eu tava falando. Tu vai ter que fazer os negócios manualmente agora, porque ele falou que ia fazer. Aí, ó, essa aí, ó. Cara, não é possível, mano. Poxa, mas era pra eu matar o cara mesmo? Não, mas tipo assim, como tu matou, aí tu que vai ter que fazer. Agora tu vai ter que voltar da casa do caralho, porque tu não salvou, mano. Ó, save point. Ih, caralho, pô, vocês tão vomitando no teto. Onde é que tu tinha salvo? Save state, mano, me dei bem. E aí, moço? Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Tá, não mata ele. E o cara? Ah, o cara é o Kingpin. Ah, ele não é o charalho. Ele não vai te dar armas. Ele tá pedindo pra tu jogar as armas ali, cara. Ah, porra. Ele tá literalmente te pedindo pra dropar tuas armas ali. Ah, não, história mentira. Por que eu faria isso, mano? Que coisa ridícula. É, eu acho que... É maluco, pô. Não, dá que tu te sniper daquele que... Ah, mas é só arma ruim, mano. Pensa que é só arma ruim também. Vai que eu ganho alguma coisa super foda, uma super arma. Não vai ganhar nada super foda. Pô, essa 12 eu tenho que dar mil tiros pra matar. Mas é um monte já, é um tanto de coisa. Ó, eu tenho isso, tenho isso. É uma bazuca, véi. Eu não sei se vai dar a pena, não. O que que ele vai me dar em troca, será? Faz, faz. Se for algum, tu volta do louco. Porque eu já vi a opção de matar. Tá. Porra, mano, se você não me pagar em troca disso, ó. Ai, meu Deus, foi muitas barras. Se você não me pagar em troca disso, eu não vou ter o que fazer. Eu não vou ter o que fazer, porque eu tô fudido. Ó, mas salva tu também, porque se der um, você vistei depois disso. Nossa, não atira isso. Não atira isso. Ih, não, mas agora tu se fudeu. Agora tu se fudeu, porque mesmo que tu... Ah, é, tem... Ah, é verdade. Fudeu. Isso entrar agora no autosave, salvar e fazer tudo de novo. Não, não, não. Não, ok, tu já... É, agora já era. Bora, vamos sofrer pelas consequências de nossos atos. Quatro. Tá aí, cara? Toma. E a pistola não é normal. Nossa, tu se fudeu, tá? Ah, não que era. Eu acho que não é a pistola normal. É a de baixo. É isso. Toma, Igor. Tu se fudeu, hein? Porra, eu podia ter feito sozinho. Podia. E só ter estourado ele e feito sozinho de boa lá em cima. Porra, era só pra isso? Caralho, não. Ele tem que me domar. Hora de voltar pra igreja. Aí, boa, Jean. Tu achou bom a tua escolha, mano? Cara, se pá, isso vai vir... Vai vir acalhar depois, tá ligado? Eu acho que vai vir acalhar depois. O Jean tá dando load. O Jean tá dando load. Eu acho que ele vai voltar depois e vai te devolver em dobro, tá ligado? Cara, se existir justiça no mundo dos games, ele vai fazer isso. Que isso é um glory hole? Se existe justiça no mundo dos games, ele vai fazer... Ó, já tá tudo mudado, já. Ah, nossa. Tu deu todas as armas pra não apertar aí nessas máquinas ainda. Mano, mas pensa. Eu não apertei ele e também não tive que freitar múltiplos inimigos. Ó como eu tô bem na fita. Tô saindo aqui com as mãos atadas e limpas. Que legal pra série tu saindo andando só, jogando arma numa caixa e indo embora. É, assim pelo menos... Ô, salva! O que tu fez? O jogo tá pra cá fora? Acho que eu vi uma. Tu salvou em cima do... Tu salvou em cima do save, mas... Ah, mas agora já era mesmo. É, agora já era, mas... Pô, meu velho. Vamos pra saída aí. Eu acho que vai ter consequências futuras, mano. Não é possível. É, só sair do coisa que vai dar load, eu acho. É, aqui é a saída mais perto aqui. Tá prela, o que foi isso? Que de graça, velho. Eu não percebi que tu mirou perfeitamente na cara dessa mulher pra dar um chute, cara. É, então, mano. A mira tá afiada. Beleza, né? Uou! E aí, gracinhas! Ó, a festa é pra mim. Que postura é essa, cara? Porra, olha o tamanhozinho da legenda. Consegue ler? Consegui, consegui. Ah, ele vai ter que curar o champ. O champ deve estar maluco mesmo, então. O champ tá com demônio no corpo. Tá mais alto o jogo. É, eu mentei. O champ é... Opa! Opa! Zumbi! Ah, não. Por que o zumbi tá no telhado, mano? Qual que é o sentido? Ah, eu lembrei que eu lembrei da pior parte do... Da expansão, mano. Nossa, sim, mano. Do final de semana lá, eram os zumbis, mano. Todas as missões de quebrar a cabeça de zumbi. Ah, olha o cara ensinando o que tem que ser na cabeça. Meu Deus. Ah, cara. Ele falou, so we gonna get red, foi isso? É, que isso quer dizer? É, speaking of getting red. Isso é uma... É, getting red é receber um boquetão, né? Ah, que legal. O que é estranho, né? Mas a gente tem umas vezes falado assim, oh, me encabeça, mano. Me encabeça. Cabeça. Isso vai virar, assim, em algum momento. Virou zumbi. Porra. Porra, meu amigo diretor de games. É agora, gente. Mano, isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar direito. Isso não vai adiantar direito. Tem que quebrar a cabeça. Esse vai, esse vai. Salva teus amigos aí. Salva teus amigos ali. My friends. Que isso, o cara tá loucão. Sai de perto, homem. Mano, tem que ser na cabeça, eu acho. Acho que não tá matando eles. É, eles vão só reviver, gente. Ah, é, eles revive. É. É um zumbi, cara. Uou. Nossa, eles não morrem. Nossa, então, tem que acertar na cabeça. Ele tá sangrando há mó tempo, sem perna, e não morreu. Olha, eu não falo assim. Que jogo bugado. Esse é um deles? Literalmente, eu falo assim. É. Não, não. Pode dar, pode dar. É um deles, é um deles, já. Não dá, ele cara. Ele parece um pouco alguém, tá ligado? É do sub, aí o... É do sub, aí o boné dele. Subway, maluco. O que que tu tá falando? Tem RWSync. Onde que tem qualquer coisa parecida com o Subway aí? Não, não é nem da mesma cor. Facilmente enganado. Tem que quebrar essa madeira, não tem? Mano, eu vou quebrar esse cara aqui no meio. E aí, marretada? Tô com problema, cara. Que marretada, o cara tá de boa, mano. Salva, salva. Acho até que ele tá te ajudando. Salva, salva. Que isso? O cara chutou o próprio amigo. Mano. Ele não gostava desse mano aí. Tá se vingando. Dá uma na cabeça dele agora, por favor. Olha o que eu fiz com o seu parceiro. Nossa, ele parece um impostor, mano. Exatamente por isso que eu falei. Tinha que ficar vivo, cara. Aí, regrette not, hein? Nem de participar do pânico? Ele entrou no funeral do Michael Jackson, cara. É verdade. Esse tem meu respeito. Eu acho que é um facão aí, se pá. Facão? Tem como abrir isso aí? Acho que não, hein? Cara, o Jean não quebrou? Antes uma madeira dessa tinha quase... Mano, esse jogo é todo inconsistente. Esse jogo mais quer passar a mensagem violenta dele do que ter alguma coisa. Quebra a cabeça, quebra a cabeça. Cabeça. Oxi. Ah, bom. Se tu vai fugir, não precisa quebrar a cabeça. A cabeça caída no chão mantém ele vivo? Claro. What the hell? Tem Bluetooth? Caralho. Cara, por que você tá voltando pra bater nos zumbis quando tu já passou deles? Mano, vai que algum cidadão vem aqui. Ai, meu amigo. Eu sabia, velho. Eu comecei a rir antes que eu sabia que ia dar na área. Foi bom, mano. Cara. Caralho, impostor. O cara veio te ajudar e tu macetou a cabeça dele com o martelão, mano. Ó. Aí, ó. O marretão é perfeito. Pô, é então. Marretão é a parada, hein. Ele não acaba não, né? Eu acho que dá pra sair daí já, Gia. É só sair da igreja, eu acho, cara. Pô. Ali na porta de trás. Nossa, a igreja... Falar igreja é igreja que começou... Ah, meu. Eu tô ouvindo aí. Eu tô ouvindo aí. Barricaram. Eu também tô ouvindo. Os caras tão putos. Fica, né? Uou! Mas também... A gente tá tendo a igreja de fundo e a gente tá na igreja. Mano, o Gia me mostrou como que é na casa dele. É que na frente da igreja, ele pichou assim na própria casa. Eu odeio Deus. Mano, só de raiva. Gigante, mano. Eu odeio Deus e tem um monte de foto do demônio, velho. Mas eu fiquei sabendo que eles ficam fazendo orações pelo Gia, tá ligado? Porque ele é ex-membro, né? Aí eles falam, um dia ele vai voltar. Gia, eu tô com seis de vida. Usa alguma coisa de tudo, por favor. Aí o Gia fica botando coisa de eu odeio Deus, foto de demônio na casa dele, pornografia, pornografia na TV e tentando conectar na TV da igreja. Ele falou. Pô, tá revelando todos os meus segredos aí. Cara, como que eu me curo mesmo? Esqueci tudo. Que cura, cara! É o Tab, cara. Tu acabou de puxar também. Não, isso daí tem merda. Pô, mas eu não tenho nenhuma comida boa, mano. Olha esse gatinho aqui. Ah, que é isso, cara? E esse dinheiro? O que se eu comer dinheiro? Ah, vou ter que comer dog food, não tem jeito. Não, cara. Pô, eu já não tenho dog. Agora eu não tenho nem food. Não, isso daí não é comida. Bebeu um indiano. Ah, mano. Isso daí é pra... Uou! Power up, cara. Ah, é? Esse é o Double Apples. Cadê? 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 Caralho, é pior que tu tem muito... Tu vai morrer, cara. Ah, agora sim. Ele não tá ouvindo, Victor. Ele não tá. Ele literalmente não me ouve. Eu acho que eu tô com o meu microfone desligado. Puta que pariu. Porra, eu morri mesmo. Boa! Boa! Nossa, como que ninguém te avisou, velho. É, não. Que desesperado, mano. Pô, Victor ficou quietinho aí, me ver no moeco. Que resultado estranho, mano. Olha... Ah! Ah, o jogo fechou. Legal! Boa! Perdeu o autosave agora também. Oh, mano. Mas não tinha... Mas não é como que eu ia me curar, Victor. Não é como que eu ia me curar. Não tinha cura. Qual a porra da cura? Tu só viu 13 itens e falou, não tenho, vou comer com gosto de cachorro. Comeu biscoito Scooby e ficou todo pedido. Depois tomou um refrigerante e saiu atirando no zumbi com duas armas. Tamo, né? Pera, qual que foi o mais agora? É o 19 e 12 ali. Mano, tu abriu outro. Outro? Sim! 19 e 12. Ah, tá. Caralho, mano, o negócio tava tão pequeno que nem eu tá vendo. Tá. Bora! Uh-la-la! Tu vai mesmo olhar isso? Nossa, eu olhei... Ah, tá. Não, chapei. Se é pra olhar, dá um zoom. Ó, entra aí no... Na porta, faz história. História será comprida. Já tá com pouca vida, mano. BOOM! Cara, eu não acho que isso é uma burrida, hein? Ah! Caralho. Cara, deu um grito muito alto, cara. É, tu já tomou um hit que te tirou metade da vida. Porra, por que os bichos estão poderosos? 12. Essa é a boa. E já porque tu não chega é simplesmente com um martelão e estoura a cabeça dele. Olha como é boa. Olha como ela é boa. Essa é bica. Nossa, é a boa mesmo. Não tem jeito. Mano, que porra. Essa é aquela doce. Que isso, gente? Mano, os caras mordem à distância, cara. Que que é isso? Eles estão te jogando um pedaço de carne, mano. Ah, é que esse aí é diferenciado, eu acho. Esse do cérebro pra fora. Que porra é essa? Ih, mataram o meu amigo. Não, não. Tá ali embaixo. Tu queria dar uma porrada nele. Não queria isso, mas... Vai embora. Salva, salva, salva. Que cura, cara. Tu tá com três de vida. Não salva, cara. Tu tá pior do que antes. Realmente, tu não evoluiu ainda. Mano, mas cadê a cura aqui? Ali em cima, meu irmão, tem uma pizza e um cigarro. Não, mas a pizza tem podridão. Então usa o Health Pipe, caralho. Onde que a pizza tem podridão? Ah, a pizza é podre do lixo. Salva, salva. Caralho, mano, o crack... Nossa, eu usei dois cracks aqui. O cara não dá uma dentro, mano. O cara não dá uma dentro, gente. Por que tu vai usar isso? Tu acha que vai sair com dois martelos? Não? Salva, pelo amor de Deus. Ou não, também te ajudou dois cracks. Pô, crack é facinho de achar, mano. Qualquer esquininha... Caralho... Não, na moral, eu não consigo imaginar como seria se a gente tivesse que gravar 14 vídeos hoje. Seria foda, mano. Eu riei na loucura, cara. O GM levava na loucura, cara. Coleca... Tô dando o melhor de mim. Deu 15 minutos do caralho. Deu 20 minutos, ô. Foda-se o tronco. Vou ter que colocar esse alto aí. Não é possível que já deu 20 minutos, cara. Já? Deixa o like, pessoal. Vamos ver até onde dentro. Ah, não. Não gostei não, velho. Pô, agora eu tô com a vida cheia. Agora já era, mano. É o quê? O que é que tu ia falar aí? Eu não gostei não, tá ligado? Da tua família? O que é que tu só pensa na tua família? Rapaziada, vai deixando o like, o favorito, o gostei, o amei, o... O amei, hein? O idealizei, tá ligado? Pô, aposto que vocês estão aí com um sentimento muito bom dessa série, né? Não tem jeito. Só gameplay boa. O que é que tu tá falando, só? Acaba o vídeo, cara. Tô só falando merda. Tô falando nada com nada. Tô falando nada com nada com nada. Tô falando nada com nada com nada com nada. O legal é essa sacapeta aqui. É o cabocinho, madeira no alé. Enquanto o Havaier fica só lua dessa. Também na cantina fazendo o alé. Fazendo uma fima, jogando uma lera. Quem pega os bala? Esses caras não prestam. Bac espacial. Ganja nem origem. Família Skylight. Comedor de prima. Coisa bem-vindo, fudido essa noça. Já vai deixando o seu like. Já tá da de leite. É o hype. Se for negro parceiro tá demais. Inclusive você entra em meu nome. Eu digo jamais. Ei, parceiro. Date veio no preço do você. Por quê? Bora comprar esses caras otário. Que tô querendo pagar pra ver. Geral querendo pegar minha mãe. E isso aí é nada a ver. Que olhar nesse nome. Date veio de agora até você. Ah não, aí não.